Agradecer pelo acordo que foi feito aqui na comissão para que seja ouvido o senhor Gustavo Barroso Câmara, que é irmão da engenheira de Minas, vítima do rompimento da barragem, Isabela Barroso, a quem a família dele quer prestar as condolências em nome desta comissão e agradecer também pelo espaço que será dedicado para que possamos ouvi-lo de forma a trazer as famílias mais próximas do Congresso, mais próximas da discussão e que isso jamais possa voltar a acontecer em nosso país. Muito obrigado. Meu nome é Gustavo Barroso Câmara, eu sou irmão da Isabela Barroso, engenheira de Minas. Eu até peço desculpas antecipadas se minha voz embargar ou se eu me emocionar, porque realmente foi um choque para a nossa família. Eu queria dividir com os senhores, nessa oportunidade, a experiência que nós tivemos desde o começo desse crime. Eu cheguei com meu pai em Brumadinho, às 17 horas do dia 25 de janeiro. E muito nos surpreendeu a falta de estrutura da Vale do Rio Doce com o acolhimento das famílias. Eu sei que existe um plano de emergência, eu sei que está no papel, porém, é a parte de acolhimento das famílias que não foi feita nas 48 horas, nas primeiras 48 horas que nós tivemos em loco. Isso é muito importante dizer, porque, numa empresa desse tamanho, você espera um recurso infinito, e não foi o que aconteceu com a gente. Nessa primeira noite, a gente ficou até umas duas horas da manhã no centro de conhecimento. Eles queriam, inclusive, que no começo da noite, mudassem as famílias para uma quadra e que essas famílias ficassem, passassem a noite em pé em uma quadra da cidade de Brumadinho. E eu briguei, falei que não íamos, falei com a funcionária da Vale, e é importante falar isso, que a Vale se escondeu, a Vale se omitiu. Os funcionários da Vale que estavam no local estavam todos sem uniformes, sem crachás, justamente para se esconder no meio daquelas pessoas. As únicas assistências que nós tivemos nas primeiras 48 horas foram da Defesa Civil, foram da Polícia Militar, foram da Defensoria Pública, e só. A Vale, em momento algum, ofereceu nada para a gente que não fosse um café. Minha irmã foi encontrada oito dias depois. Eu acho que, voltando ao local do crime, muito me assustou, no sábado pela manhã, quando foi sete horas da manhã, que, com o pé na lama, já a gente conseguiu ver a tragédia, que, como a empresa, com tantos engenheiros, com tanta gente capacitada, poderia ter deixado um centro administrativo e um refeitório debaixo dessa barragem. E ela sabia que os rejeitos iriam passar ali. Ela tinha um estudo de impacto de danos dessa barragem. Ela sabia, ela sabia que iria acontecer isso e que não iria sobrar ninguém. Isso é importante a gente falar. É muito importante a gente falar. E outra coisa, quantas outras barragens da Vale existem no Brasil hoje, com prédios, com refeitórios, com administrações na frente das barragens? E chamo a atenção de vocês, senhores deputados, que, antes do dia 25 de janeiro desse ano, nunca, nunca, na história, haviam sido removidas pessoas de frente da barragem por risco de rompimento. E, de lá para cá, com menos de um mês, foram cinco. Isso é importante. Então, por que as barragens da Vale eram estáveis antes e não são estáveis mais? Isso é importante a gente mostrar o que a Vale está omitindo e o que a Vale está fazendo. Minha irmã era responsável técnica da barragem, da mina de fábrica. Eu quero fazer um apelo aos deputados que não deixem a culpa disso cair sobre a esfera dos responsáveis técnicos, porque eles podem ser feitos de bodes expiatórios. Isso é importante a gente falar. Quem tem o poder da caneta não é eles. Eu agradeço a oportunidade de falar aqui nessa comissão. Eu acho que ela é muito importante. Muito obrigado ao deputado Zé Silva, muito obrigado ao Nilton Cardoso Júnior, ao Ercílio Diniz, que me proporcionaram isso. Me deixo à disposição para falar, para depor e para participar de qualquer comissão e de qualquer CPI. Eu acho que isso não pode passar em branco. Eu acho que a Vale devolveu a minha irmã num caixão lacrado com zinco. Ela me proporcionou a pior experiência que eu já tive na minha vida. Meu pai tem 70 anos de idade. Eu vi meu pai chorar por duas horas, e com uma criança, por causa da Vale. Eu vi minha família ser destruída por causa da Vale. E não é só eu. São 310 famílias que estão lá. E eu acho que o que está faltando na Vale é humanidade, é dignidade, é humildade. Semana passada, me ligaram duas psicólogas da Vale oferecendo ajuda. E eu, de prontidão, querendo falar com os meus pais, eu, de prontidão, falei que nós aceitaríamos a ajuda psicológica da Vale de muito bom grado, desde que algum representante da Vale ligasse pedindo desculpas para os meus pais. Era o mínimo. Era o mínimo que a Vale poderia fazer. E eu deixei claro com a psicóloga que não é só a minha família. São 310 famílias que a Vale deve desculpas. Desculpas. Desculpas pessoais são para cada um. É isso que eu acho, entendeu? Eu acho que a Vale está devendo humanidade, está devendo humildade para essas pessoas. Dignidade. Ela está sendo medíocre. E aquela fala do senhor Fábio, aqui na semana passada, falando que a Vale era uma joia rara. Senhor Fábio, quem era uma joia rara era a minha irmã. Eram as 310 pessoas que estavam lá. E uma empresa não vale nada sem funcionários, não vale nada sem pessoas. E o senhor não cuidou das pessoas. O senhor foi incompetente. Muito obrigado. Obrigado.